Observa aí meu irmão, só em um paridão são mais 10 vezes 4, 40. São 40 alto-falantes de grave, só em um paridão desse aqui, 40 alto-falantes de grave. Em um dos paridões da Radiola Império do Som. Agudo, médio, corneio, isso nem se fala cara. Agora veja só meu irmão, que tanto faz ser de longe como de perto. Você chega, é tudo limpo, tudo tratadinho, tudo zelado. Aí meu irmão, o que acontece? O cara contrata uma Radiola dessa aqui, além do show ser garantido, é sabendo que está levando uma estrutura de moral para o seu festejo. O caminhão já está estacionado, o gerador também, entendeu? E isso é o que valoriza e engrandece a festa do contratante. Levando a Império, é 90% de chance do show ser garantido. Porque aqui meu irmão, é uma das Radiolas que mais tem crescido no Brasil. Olha aí, olha, observa aí, olha, a galera chega cedo, a galera organiza, a galera faz o show acontecer de verdade. E a área aqui é top, mais tarde vamos deixar postando aí a turma já no clima.